Eu vou até o fim, o Senhor vai cumprir na minha vida o que o Senhor falou Eu quero te dizer, querido, nessa noite pra você não desistir Oh, aleluia pra você, aleluia, esperar não somente no Senhor Porque o que o Senhor tem pra fazer, Ele faz Ele aperfeiçoa a obra dEle na nossa vida Oh, aleluia, Ele nos chama pra uma grande obra e nos prepara também Aleluia, glória a Deus E muitas das vezes, num período de preparação Num período de treinamento Nós pensamos em desistir Nós pensamos em olhar pra trás Nós pensamos, aleluia, glória a Deus, como Josué Nós pensamos em pasmar Oh, aleluia, nós pensamos em olhar para um lado e para o outro, aleluia Glória a Deus, mas o Senhor, Ele te diz nessa noite Que te toma pela tua mão direita, aleluia E Ele diz, vai, porque eu sou contigo Para te guardar e para te livrar por onde é que tu pisares Por onde é que tu pisares, aleluia O Senhor te diz nessa noite, querido O Senhor nos diz nessa noite que Ele está conosco Que Ele está conosco, aleluia E que o que Ele falou vai se cumprir Não vai se frustrar, não Não vai se perder pelo meio do caminho, não Vai se cumprir, aleluia, glória a Deus O Senhor só precisa do posicionamento do Senhor Meu Deus, Senhor Aleluia Oh, aleluia Não baste, não baste, querido, aleluia, glória a Deus Peça as armas pesadas para o Senhor Oh, glória ao Senhor Leia a palavra do Senhor Porque a palavra do Senhor nos dá vida Nos dá ânimo, nos dá coragem Para prosseguir avante Para prosseguir em frente Então não desista, querido Davi não desistiu Estava apenas começando o seu ministério E já começou, aleluia Com luta, com perseguição Com batalhas travadas Com alguém querendo matar Com alguém querendo tirar da sua frente Não, eu não suporto Não tem que matar esse Davi O ministério de Davi Já começou com batalha travada, querido Aleluia, glória a Deus Mas quando o Senhor chama, Ele cumpre Aleluia Quando o Senhor chama, Ele garante a vitória Aleluia, glória a Deus E Davi foi vitorioso E você vai ser vitorioso Eu vou ser vitoriosa Porque quem está conosco Quem habita em nós É maior do que aquele que habita Naqueles que estão no mundo Nós vamos ser, querido Nós vamos avante Nós vamos atravessar mares, rios e desertos Vales e montes, aleluia E o nome do Senhor Jesus Vai ser glorificado na minha e na tua vida Aleluia Para você exaltar, adorar a Ele Ouvi o que Ele tem para falar no teu coração Aleluia, glória a Deus O nosso Deus é tremendo É maravilhoso E Ele nos surpreende O Senhor, Ele não faz coisas simples O Senhor, Ele faz coisas grandiosas Aleluia Até que muitos não entendem Critiquem, como pode Machia que ser esse Machia que ser essa Não importa A palavra do Senhor diz Que Ele confunde os grandes Confunde aquele que quer ser certo Confunde aquele que quer ditar Agora é que diz assim, Jesus É esse que tem que ir É essa que tem que ir Aleluia E o Senhor falou para Samuel Samuel Eu não vejo como ver o homem Eu não atento para a parede a Samuel Ainda não é este Ainda não é este o meu escolhido Ainda não é este o futuro rei de Israel Ainda não é este o homem segundo O meu coração Ainda não é Samuel Oh, aleluia Glória a Deus O nosso Deus é Onisciente Onipotente Onipresente Oh, aleluia E por isso que estamos aqui Ainda ontem um jovem pregando Dizia, olha se o Senhor atentasse Pela minha parede Eu não estaria aqui Era o concluz que ia estar aqui Querido, mas o Senhor Ele não vê o teu interior Ele não vê o teu exterior Ele vê o teu outro Ele não vê a embalagem Ele não vê o rótulo, querido Toma imposta a tua vitória nessa noite Oi, diz Sai dizendo por aí Olha, o Senhor não atenta para a minha aparência Eu sei que você não dá nada por mim Mas o Senhor me disse nessa noite Que Ele não atenta para a minha aparência Ele atenta Para o que está dentro do meu coração Aleluia Aleluia E é isso que eu tenho dito Por onde eu vou É isso que eu tenho falado Aleluia Glória a Deus Oh, aleluia Os nossos familiares Aleluia Aleluia Minha família Aleluia Me criticavam De quatro irmãos o Senhor me escolheu Aleluia A mais abençoada, né? Vamos dizer assim A mais abençoada, aleluia Aquela que não parava quieta Aquela que muitos amaldiçoavam E dizia isso Não vai dar para muita coisa Hoje estou aqui Glória a Deus Glória a Deus Glória o nome do meu filho E aqueles que me amaldiçoaram Aqueles que me criticaram Hoje Não acreditam Ficam boquiabertos Meu Deus Como pode? Que mudança é essa? É isso que o Senhor faz Nas nossas vidas Aleluia Glória a Deus Gisele ofereceu Os seus filhos mais belo O primeiro Não é esse Aleluia Depois da Binadab Não é esse Aleluia Glória a Deus Não é assim que o Pai faz Olha Eu vou botar os meus mais belos Os meus filhos mais Aleluia Glória a Deus Né? Que suda Que tenha maior aparência Que tenha melhor aparência Aleluia É assim que o homem pensa, querido É assim que muitas das vezes Eu e você pensamos Mas hoje Nessa noite O Senhor está nos ensinando Mais uma vez Aleluia Que não devemos pensar assim Glória a Deus Que não devemos agir assim Meu Deus Somos humanos Limitados, Senhor Nos perdoa nesta hora Mas o Senhor diz Nos fala nesta hora Para nós não agirmos assim Para nós não Aleluia Glória a Deus Pensar assim Aleluia Porque muitas das vezes Até mesmo nós pensamos E nos surpreendemos Meu Deus Eu pensava uma coisa E a outra Oh Jesus Me perdoa E o Senhor nos ensina Nesta noite Que Ele não vê Como vê o homem Que Ele atenta Aleluia Para o que está dentro Do teu coração Para o que está dentro Do meu coração Aleluia Glória a Deus E Ele sabe Aleluia Glória a Deus A melhor maneira De trabalhar A melhor maneira De fazer os seus planos De traçar o seu projeto Aleluia Para a vida do homem Aleluia Glória a Deus Esse é o Deus Que você e eu Servimos Querido Aleluia É um Deus grande É um Deus maravilhoso É um Deus Que surpreende É um Deus Que faz coisas Que surpreende